Os últimos dias do verão devem ser quentes com a chegada de uma nova onda de calor, gente. A previsão é que as temperaturas fiquem 5 graus acima da média em grande parte do sudeste. A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu uma alerta de calor para toda a região. Os últimos dias do verão devem ser quentes com a chegada de uma nova onda de calor. A previsão é que as temperaturas fiquem 5 graus acima da média em grande parte do sudeste. A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta de calor para toda a região. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, no caso da Zona da Mata, boa parte da região terá temperaturas entre 33 e 36 graus. Porém, a porção mais a oeste pode atingir temperaturas máximas de 36 até 38 graus. Já no campo das vertentes, praticamente toda a região pode enfrentar temperaturas entre 36 e 38. Diante disso, a população mineira deve tomar certos cuidados, como beber mais água, passar protetor solar e usar roupas mais leves. As ondas de calor são formadas pela atuação de um sistema de alta pressão, que impede a entrada de frentes frias na atmosfera. Ela configura durante um período de tempo, geralmente de três a mais, dias consecutivos, um período com temperaturas bastante elevadas, que podem ou não ocorrer precipitações, principalmente com as precipitações rápidas no final do dia, em função do aquecimento muito alto durante a tarde, principalmente. A meteorologista explica que são baixas as chances de chuva durante a formação deste fenômeno. Às vezes nem ocorrem, né? Às vezes fica aquele céu azul, muita radiação solar chegando à superfície, muito calor, e às vezes as precipitações nem ocorrem durante o período das ondas de calor. Os riscos para a saúde se intensificam com a onda de calor, principalmente pelos problemas provocados pela exposição solar. Primeiro evitar a exposição solar no horário entre 10 e 16 horas, que é o horário que tem maior incidência de raios ultravioletas. Ao sair, né? E se expor ao sol a altas temperaturas, é importante que a pessoa use roupas leves e que procure ficar exposta o menor tempo possível. Durante o período da exposição, é importante que a pessoa saia de casa protegida com filtro solar, que ela faça uma hidratação adequada durante todo o dia, procurando ingerir água, sucos naturais, soro de hidratação, para que ela possa repor a perda que acontece por conta do suor. Além dos cuidados com exposição solar e hidratação, a Defesa Civil de Barbacena fez um alerta sobre o manuseio de alimentos durante o calor, com riscos de problemas intestinais. Prefiram os alimentos mais leves, locais com comprovação de higiene no preparo de alimentos, porque nesse período, com temperaturas elevadas, a possibilidade de infecções intestinais relativas a problemas de fermentação de alimentos, com calor, ela é mais comum. E quando você tem uma infecção intestinal, logicamente, você perde mais líquido corporal, isso potencializa a desidratação. Então, alimentos mais leves, locais seguros de alimentação. E detalhe, segundo ainda o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os juízes foranos vão começar a sentir essa onda de calor já a partir de hoje, quinta-feira. 5 graus acima da média, gente, significa se fez 30, 35, mas a sensação térmica é acima dos 35 graus. No final de semana, segundo o IMET, os termômetros podem atingir aí cerca de 33, 34 graus. Pelo menos essa é a previsão para o fim de semana. A gente ainda está na quinta-feira, mas vocês acompanham a gente aqui todos os dias, nós atualizamos aí a previsão do tempo. Então, quem disse é o médico especialista, é se manter hidratado o tempo todo, né? É a fonte segura aí, é usar o filtro solar, o protetor solar, porque essa é a quarta onda de calor esse ano no Brasil. Então, promete aí vir com tudo para a zona da mata e campo das vertentes, a região sudeste como um todo, né? Tem que se cuidar, tem que se hidratar bastante.